E olha, outro grande exemplo de amor ao esporte, vem lá do Conjunto Rosa Elze em São Cristóvão. Você vai conhecer agora o trabalho de um aposentado que dedica boa parte do tempo livre para ajudar crianças e adolescentes da comunidade. Há cinco anos ele decidiu usar a quadra deste condomínio como ponto de encontro para a prática de esportes. Peribaldo é aposentado e decidiu passar um pouco do seu conhecimento para esses meninos. A Escola Clube Atlético Guarani treina futsal e futebol. E as dificuldades são apenas superadas por um sentimento. Fiquei pelo meu esporte, que eu pratiquei muito esporte quando era jovem, joguei em clubes. Aí achei que o futebol teria uns meninos aqui, agora eles estudam e praticam esporte com todos os sócios meus, quando são crianças pobres. Dentre as várias dificuldades que essa turma enfrenta, a bola é a principal delas. Pelo que você pode perceber aí em casa, a bola está bem surrada, bem maltratada e essa bola tem pelo menos três anos de uso. Mas outra dificuldade é o terreno, a quadra onde esses meninos brincam. O terreno está cedendo e a quadra está cheia de desníveis, o que acaba machucando também os pezinhos dessa garotada. Dói muito e tem que precisar de um tênis aí, né? Ficar ferido uma vez ficar de calo. O tênis, a amizade, a bola. Jogar futebol e aprender muito com o Peribaldo. A dedicação do seu Peribaldo a esse projeto é tanta que sensibilizou esta moradora do condomínio. É uma pessoa dedicada no que faz, então acho muito bonito o trabalho dele, mas é uma pessoa que também não tem apoio, nem tem uma boa estrutura para seguir em frente com o projeto. A escolinha atende alunos de 7 aos 15 anos. Já teve 60 alunos, mas esse número caiu para 30 devido às dificuldades. Eu faço um apelo para quem puder me ajudar a escolher. A mim, tanto não, as crianças, que as crianças necessitam. Eu fico muito agradecido. O importante é chuteira, tênis, bola, meião, short e camisa. O que vem é, é bem servido. Muito bem, olha, se você se interessou em ajudar aí o trabalho do seu Peribaldo, quiser ajudar é só entrar em contato direto com ele pelo telefone 998-59-6130. Vou repetir a nota aí, 998-59-6130, ajude, é muito importante. Obrigado, gente.